A polícia militar prendeu um homem suspeito de participar da morte de um morador da comunidade do Eucalipto em Teoflotone Ele estava armado com uma pistola importada Pistola calibre 9mm de fabricação turca com carregador Munições, além de celular, porções de maconha, crack, cocaína e êxtase foram apreendidos durante a operação da polícia militar em Teoflotone A polícia monitorou uma rua na Vila Esperança, na zona sul de Teoflotone, onde havia denúncia de comércio de entorpecentes Ao perceber, ao identificar um homem envolvido na atividade lista, tentaram abordar Ele fugiu por entre alguns imóveis e ao se sentir cercado, os policiais encontraram com ele uma pistola e porções de drogas O militar descobriu que o homem mantinha a arma na cintura e poderia revidar durante a abordagem O suspeito tem registros por vários crimes violentos na cidade Passamos a observar um certo ponto de tráfico situado aí numa ZQC, denominada Rua Machacaliz, na Vila Esperança Onde foi possível visualizar um indivíduo com as características citadas no BO Promovendo o tráfico de drogas Diante da situação, visualizamos também que constantemente ele levava a mão na linha da cintura E provavelmente estaria armado Diante do fato, nossa equipe iniciou a incursão, onde foi possível verificar o indivíduo correndo Em desabalada carreira, adentrando numa casa, numa residência que se encontrava com o portão aberto Ele bateu o portão, o nosso patrulheiro conseguiu cercá-lo pela Rua Santa Luzia Onde ele se sentiu acuado e adentrou numa casa Onde ele foi abordado e identificado como sendo o João Paulo E no bolso dele, da bermuda que ele trajava, foi localizada a droga apreendida A quadrilha com roupas similares de fardas da PM cercou dois moradores na comunidade do Eucalipto Um deles foi retirado do local e assassinado a tiros O policial diz que uma das armas usadas no crime pode ser ausada pelo homem preso Provavelmente utilizada na última invasão do aglomerado Morro do Eucalipto Onde indivíduos trajando uniformes semelhantes ao da polícia militar Invadiram o aglomerado, abordaram o cidadão Levaram ele até uma outra localidade, dentro do bairro Onde executaram a vítima com vários disparos A pessoa presa faz parte de um grupo criminoso em Teoflotone, de acordo com o militar Essa arma provavelmente foi utilizada no dia Nós já possuímos informações dando conta da pessoa dele No dia da invasão lá no Eucalipto, onde vitimou um dos rivais